E a Comissão de Educação debateu em audiência pública a inclusão da educação financeira como tema transversal nos currículos da educação básica. A educação financeira aborda desde conceitos básicos de poupança e planejamento até a tomada de decisões sobre investimentos e dívidas. O intuito é preparar os estudantes para uma vida adulta financeiramente consciente e fugir, sempre que possível, das dívidas que dão dor de cabeça a muita gente. No debate sobre o projeto que inclui a educação financeira como tema transversal nos currículos da educação básica, o advogado e jornalista Paulo Roque falou sobre o alto índice de endividamento no país. Nós temos hoje cerca de 80% das famílias brasileiras endividadas. Nós temos 30% das famílias inadimplentes. O endividado não quer dizer inadimplente, o endividado é que está com comprometimento de sua renda. E o inadimplente é aquele que já deixou de pagar três parcelas de qualquer comprometimento que ele tenha. Mas quando você tem um número tão elevado de famílias endividadas, isso é risco para os bancos, para o nosso sistema financeiro. Então, quando nós falamos de uma educação financeira, nós gostaríamos que, pela educação, esses números mudassem. O debate aconteceu na Comissão de Educação. E o projeto que trata da educação financeira nas escolas é do senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal. Ele ressaltou que esse tipo de conhecimento é importante, não só para lidar com o dinheiro, mas também para tomar decisões assertivas e desenvolver habilidades úteis para a vida toda. O ensino de educação e administração financeira constituirá tema transversal dos currículos da educação básica. Ninguém está criando disciplina aqui. Se a gente for colocar disciplina para todas as propostas que aparecem aqui, nós já tínhamos sérios problemas. Então, a gente entende muito bem disso. Agora, não dá para deixar solto como está hoje um tema tão importante como esse. A decisão da Comissão de Educação sobre o projeto é terminativa. Isso significa que, se aprovado lá e não houver recurso para votação em plenário, o texto poderá seguir direto para análise da Câmara dos Deputados.